Marcos, eu queria te mostrar as qualidades da selva que nós estávamos conversando sobre isso. Essa daqui é a que eu planto o ano inteiro, é a mais comum. Hoje é a que o pessoal mais planta e mais mais consume por aqui. E ela é a mais fácil de plantar ou não? Ela é a que dá o ano inteiro, ela não tem uma regra de verão. Ela é mais aceitável, o pessoal já consegue comer o ano inteiro. E aí a diferença dela para essa que é? A formação. Essa daqui é um pouco mais precoce. Qual é essa daí? Essa daqui é a Akira. A Akira vem mais rápido? Você pode ver, a Kim Jitsu está aberta, ela está em um processo de começar a fechar. Já essa daqui se você ver, a folha dela já está enrolando. Já está enrolando. Então, aqui, se eu cortar, ela dá para consumir. E você plantou na mesma época? No mesmo dia. No mesmo dia, na mesma hora. Qual a diferença para a precocidade dela? Ela adianta quanto mais do que essa? Essa daqui eu consigo colher ela até com 10 dias antes. 10 dias antes? É, 10 dias antes. Então, ela com 45 dias, com 45 dias, eu já acho boa dela na roça. Você falou que essa daqui, se colher, já dá para consumir. É, essa daqui eu consigo consumir. Um pé aqui, entendeu? Você pode ver, ela já tem cabeça para consumir. E aí, Juliano, você falou para mim que lá no fundo tem plantado outra qualidade também. Tem, sim. Vamos dar uma olhada lá. Aqui também, ó, a Kim Jitsu. Kim Jitsu. Plantado com um mês, né? Nessa marcação aqui, ó. Aqui ele usa a marcação, coloca lá. Natsumi. 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 A diferença da Natsumi para outras duas lá? Então, essa daqui é o porte. É o porte? É o porte dela. Essa daqui, ela não fica tão grande. Ela fica um pouco menor, só que mais pesada. Ah, entendi. Ela fica menor e mais pesada. Ali é uma Kim Jitsu. Ela é grande, só que ela não é tão pesada, né? Porque eu corto ela rápido. Eu não espero o tempo dela formar bem. Certo. A Kira, mais pequena e mais precoce. Essa daqui, o porte, né? Que essa daqui, ela é média e pesada, né? E o tempo de cultivo é o mesmo? O tempo, essa daqui é o mesmo. Mesmo a Kim Jitsu. Essa daqui não é precoce, né? Certo. E essa daqui é a Kira Bosch. Essa Kira Bosch. É. Essa daqui já é grande e pesada ao mesmo tempo. Grande e pesada ao mesmo tempo. É. E eu tô vendo... Essa daqui parece que tá maior do que ela. Oi? Isso. Tem que tá parece que tá maior, né? Tá maior. Então, só que essa daqui, a partir do momento que a gente joga adubo, ela consegue aproveitar mais rápido. Ah, então ela puxa mais... E ela puxa mais rápido. Cresce mais. Cresce mais. E ela cresce mais. Algum outro tipo? Então, aqui ó. Aí, aqui de novo. Kim Jitsu. Kim Jitsu. Ele usa aqui as varinhas, ó. Pra diferenciar e não perder a conta. Isso. Essa daqui é uma variedade nova, né? Que o rapaz me passou nova assim pra gente aqui, né? Tem gente que já cultiva dela. Mas você é a primeira vez? Primeira vez. Ah. E essa daqui, né? Kiraboshi de novo. Kiraboshi de novo. Isso. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Quantas espécies você tem de cultivar? Kiraboshi. Uma. Natsumi. Duas. Naomi. Três. Akira. Quatro. E a que eu planto mais que o ano inteiro, a que existe. Cinco. Então, tem cinco espécies de acelga aqui na sua horta. Isso. Boa. Valeu. Tivemos uma aula aí com o Juliano. Valeu, Juliano. Valeu. Juliano, outra perguntinha. Pra não deixar escapar. O sistema de irrigação é o mesmo pra todas? O mesmo. Não tem? Não tem diferença. Plantou, jogou um pouquinho de água pra fazer pegar. Formou a água ao mínimo possível, né? Que ela não gosta muito de água. Não gosta muito de água. Né? Adubar, jogar água de novo pra não queimar. Né? E a sulfatação. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.